Fala galera, eu sou o JC e você está assistindo o Dica do Jota Galera, hoje o Dica do Jota vai ser um pouco diferente Eu vou estar trocando as peles da minha bateria E eu escolhi, dessa vez, usar essas peles A Hydraulic Head da Evans Eu pensei nelas pela questão do visual também Faz anos que eu não utilizo peles hidráulicas nas minhas baterias Mas resolvi experimentar por uma questão de sonoridade E também de visual Vocês podem ver a minha bateria nova É meio avermelhada É um Head Burst Chama a cor dessa bateria aqui da The One E além de linda É uma bateria que tem uma sonoridade incrível E eu creio que essas peles vão casar muito bem E assim como eu estou surpreso agora Não sei como vai soar Vou estar trocando agora essas peles Então vocês vão estar acompanhando aí comigo Como que vai ficar isso aqui, beleza? Eu vou trocar as peles aqui somente dos tons e surdos Do tom 10, 12 Do surdo 14, né? Que eu já até tirei a pele aqui E do surdo de 16, beleza? Todas elas eu vou colocar a pele Essa pele vermelhinha aqui, ó Legal Beleza? Então, fica aí comigo nesse vídeo Acompanha um pouquinho E eu vou estar aqui trocando as peles E tomando o meu café Starbucks Fake Até já, galera A gente se vê Até já, galera E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.